Questa matina me sona os atores Oh bela tchau, bela tchau, bela tchau, 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 tchau Questa matina me sona os atores E eu trouvato invasor Oh partigiano, oh portami via Oh bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau Oh partigiano, portami via Que me sento de morir E se muoio da partigiano Oh bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau E se muoio da partigiano Tu me deve separir E se perirê La sua montanha Oh bela tchau, bela tchau, bela tchau, 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 tchau E se perirê Que me sento de morir E este é o fiole do Partígiano, oh bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. E este é o fiole do Partígiano, morto pela liberdade. E este é o fiole do Partígiano, morto pela liberdade. E este é um fiole que é o partidiano, morto pela liberdade.